Mas essa é a Didi Duda, representa a mulherada A festa vai começar As mina pede pra nós, soca a sorrata Pede pra não jogar dentro, implora pra jogar na cara As mina pede pra nós, soca a sorrata Pede pra não jogar dentro, implora pra jogar na cara As mina pede pra nós, soca a sorrata Pede pra não jogar dentro, implora pra jogar As mina pede pra nós, soca a sorrata Elas olham pra nós e nem disfarçam Na intenção da putaria, a tropa tem mais ouro que Dubai E elas querem viver essa vida Que a Duda tá cheia, que elas querem dar Que a Duda tá cheia, que elas querem dar A mais brava que eu conheço Ha 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 ha, é a Didi Duda, porra Mas essa é a Didi Duda, você tá fulera As mina pede pra nós, soca a sorrata Pede pra não jogar dentro, implora pra jogar na cara As mina pede pra nós, soca a sorrata Pede pra não jogar dentro, implora pra jogar na cara As mina pede pra nós, soca a sorrata Pede pra não jogar dentro, implora pra jogar na cara As mina pede pra não jogar dentro, implora pra jogar na cara As mina pede pra não jogar dentro, implora pra jogar na cara As mina pede pra jogar dentro, implora pra jogar na cara A mais brava que eu conheço Ha 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 ha, é a DJ Duda, porra Mas isso aí é a DJ Duda, você tá filha Duda, você tá filha